Você já ouviu falar da Cicada 3301? Essa organização misteriosa tem chamado a atenção de muitos entusiastas da criptografia e hackers experientes ao redor do mundo. Seu objetivo é selecionar os melhores candidatos através de desafios complexos que envolvem criptografia, esteganografia e conhecimentos gerais. Pouco se sabe sobre a origem da Cicada 3301 e o que acontece após a seleção, mas há rumores de que ela possa estar relacionada com a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos e até mesmo envolvida em atividades secretas. Neste vídeo, vamos explorar mais sobre os desafios da Cicada 3301, sua seleção rigorosa, mistérios e intrigas que cercam essa organização, além de seu legado duradouro na comunidade de hackers. Prepare-se para mergulhar em um mundo de mistério e intrigas que irá desafiar sua mente e despertar sua curiosidade. Bem-vindo ao canal, onde o conhecimento mora! Origem misteriosa Ainda hoje, a origem da Cicada 3301 é alvo de muita especulação e teorias conspiratórias. Embora seja difícil separar os fatos da ficção, muitos acreditam que essa organização tenha surgido de um grupo de hackers experientes ou mesmo de uma organização secreta. Rumores indicam que ela pode estar relacionada à Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, mas nada disso foi comprovado. O mistério em torno da origem da Cicada 3301 é tão grande que muitos se perguntam se ela realmente existe ou se é apenas uma lenda urbana. Será que algum dia descobriremos a verdade sobre sua origem e seus objetivos? Nós postamos 3 vídeos por dia, às 10 horas, 16 horas e 22 horas. Desafios complexos Os desafios propostos pela Cicada 3301 são extremamente complexos e envolvem diversas áreas do conhecimento. Os participantes precisam ter habilidades em criptografia, esteganografia, técnicas de programação e conhecimentos gerais em cultura e história. É preciso estar preparado para decifrar enigmas que podem estar escondidos em imagens, áudios, textos e vídeos. O grau de dificuldade dos desafios é tão alto que muitos participantes não conseguem sequer chegar perto de completá-los. É uma verdadeira prova de habilidade e inteligência, e apenas os melhores conseguem avançar para as próximas etapas. Mas por que a Cicada 3301 propõe esses desafios tão difíceis? Que tipo de conhecimento ou habilidade ela busca em seus candidatos? Essas são perguntas que ainda não têm respostas claras. Se estiver gostando do vídeo, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Seleção rigorosa A Cicada 3301 é conhecida por sua seleção rigorosa e altamente seletiva de candidatos. Aqueles que se candidatam aos seus desafios precisam possuir habilidades excepcionais em criptografia, programação e cultura geral. Uma vez que os participantes conseguem decifrar todos os desafios, eles são convidados para uma entrevista pessoal, mas é pouco conhecido o que acontece após essa seleção. Muitos especulam que a organização pode estar envolvida em atividades secretas, o que aumenta ainda mais o mistério em torno da Cicada 3301. É preciso ter coragem para se submeter a esse desafio, e os escolhidos são, sem dúvida, considerados os melhores dos melhores. Mistério e intrigas A Cicada 3301 tem sido objeto de especulação e mistério por anos, com muitas teorias circulando sobre suas verdadeiras intenções e afiliações. Enquanto alguns acreditam que a organização seja focada em segurança da informação e criptografia, outros suspeitam que ela possa ter objetivos mais sombrios e até mesmo ilegais. Há rumores de possíveis ligações com agências governamentais e de espionagem, mas nada foi comprovado até o momento. A aura de mistério que envolve a Cicada 3301 só aumenta o fascínio em torno de sua existência e propósitos. Legado duradouro A Cicada 3301 deixou uma marca indelével na cultura hacker e criptográfica, mesmo que seu propósito e origem permaneçam obscuros. Seus desafios continuam sendo estudados e analisados por muitos, inspirando novos entusiastas a se envolverem com criptografia e segurança da informação. A influência da Cicada 3301 pode ser sentida em toda a comunidade de hackers, e seu legado continua a crescer à medida que mais pessoas descobrem seus desafios e se envolvem em Muito obrigado por assistir até o final. Espero que você tenha gostado do vídeo sobre a Cicada 3301 e seu mistério envolvente. Gostaria de saber sua opinião sobre o que achou do conteúdo e se tiver algum tema que gostaria de ver no canal, deixe nos comentários abaixo. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e ativar o sininho de notificações para receber mais conteúdos interessantes. E não deixe de dar uma olhadinha na descrição, onde você pode encontrar várias playlists e outros vídeos fascinantes clicando em um dos cards a seguir. Obrigado mais uma vez por assistir e até o próximo vídeo.